A Polícia Civil está investigando o caso de uma bebê de apenas um ano e dez meses. Ontem falamos sobre isso e hoje retomamos porque essa bebê sofreu queimaduras graves em uma creche em Votuporanga. Quem é pai, quem é mãe, depende das creches municipais, ficam preocupados com uma história dessa, não é verdade? Queremos, sim, esclarecimento, elucidação desse caso. E para você que não a acompanhou ontem, as lesões teriam ocorrido durante o banho dessa bebê. Veja aqui comigo. Ela estava com dor, chorando, com o rosto todo inchado, a perna muito machucada, cheia de bolha, ferida. As fotos com os ferimentos graves na perna e também em região íntima mostram a forma em que a mãe encontrou a filha de apenas um ano e dez meses neste Centro Municipal de Educação Infantil em Votuporanga. Através de uma ligação, Jéssica foi informada do ocorrido com a criança na hora do banho. A diretora me direcionou até a sala dela, aí chegou lá na sala dela que ela me passou, que a Clara tinha sido queimada no chuveiro da escola e que o chuveiro estava em manutenção, que a Clara era a quarta ou a quinta criança a tomar banho naquele dia e que infelizmente pegou somente a Clara. Assim que viu a situação da filha, a mãe correu aqui para a Santa Casa de Votuporanga. A criança foi então medicada, onde foram constatadas as queimaduras de segundo grau. Porém, em uma consulta posterior com o próprio pediatra da bebê, a mãe passou a suspeitar da justificativa dada pela instituição. Ele de imediato já me disse que nenhum chuveiro faria umas coisas dessas, a não ser que fosse uma água fervendo para fazer uma coisa daquela, que os ferimentos da Clara de forma nenhuma na visão dele era de chuveiro. Sem ter acesso ao circuito interno da creche, a mãe procurou por orientação jurídica, que de pronto solicitou um requerimento de acesso às imagens. As imagens poderiam ter sido apresentadas pela prefeitura de plano, por ela mesma. Aconteceu um incidente, mamãe vem cá, vamos assistir as imagens e apresentar. Não, tem que ser feito um protocolo, junta a prefeitura, a prefeitura manda para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai e agenda um horário com os pais. Então nós pegamos, fizemos o protocolo, a prefeitura nos forneceu e fomos até a prefeitura para assistir as imagens. E de lá registramos o boletim de ocorrência. Eu não pude ver o que realmente aconteceu lá dentro. Eu vi o momento em que ela entra e o momento em que ela sai, gritando com dor, o tempo todo no colo de uma cuidadora porque ela não conseguia ficar no chão. Então as cuidadoras em si, em volta dela, entra a direção lá dentro. A Secretaria de Educação se manifestou através de nota e afirmou que foi procurada pela família e mostrou toda a assistência necessária com acesso às imagens e visitas à unidade escolar. O texto ainda cita que diversas informações foram enviadas para a Corregedoria-Geral do município para dar início a um processo de investigação que irá apurar os fatos, onde após análise do órgão e profissionais competentes, todas as providências cabíveis serão tomadas. Caso a Corregedoria entenda ser necessário o afastamento, a determinação será cumprida. A gente pediu para ter acesso ao banheiro, que a gente pudesse ir na Secretaria. Estou até agora esperando qualquer comentário da Secretaria de Educação que não entrou em contato com a gente, não possibilitou que a gente pudesse ter acesso e nem sequer forneceu o nome das educadoras que estavam presentes naquele dia. Nós acompanharemos todo o instalação do inquérito policial, vamos averiguar quais são as responsabilidades cabíveis e todas as condutas cíveis e criminais pertinentes ao caso vão ser ajuizadas, porque não pode ficar impune. A sensação de impunidade é a pior das demandas para uma mãe. A mãe vê crescer o filho chorando, ela quer que a justiça seja feita e nós vamos buscar a qualquer preço e a qualquer custo. Enquanto a criança segue se recuperando dos ferimentos, a mãe luta por respostas. A gente precisa trabalhar, coloca na mão de pessoas que se acreditam que têm que ter responsabilidade. Está muito estranho, o ferimento foi muito estranho. A forma que aconteceu, isso para mim tudo está muito estranho. Olha, a gente vê essa imagem, parece que foi algo pontual, né? Que encostou, eu vou fazer aqui uma conjectura, parece que encostou num ferro quente, uma temperatura elevada ou em qualquer outro material que tenha provocado isso. Porque você já se queimou em casa, é isso, né? Você encosta, queima, cria aquela bolha, depois descarna e fica assim, né? Muitas vezes até infecciona, infelizmente não aconteceu isso. Eu, o meu chuveiro em casa é elétrico e dos bons, felizmente, que é gostoso tomar uma ducha boa, né? Depois que você chega em casa cansado. Agora, não queima, né? Eu já tive a oportunidade de, aqueles chuveiros que são aquecidos por gás, esquenta realmente bastante, você tem até que fazer misturar ali, mas teria que ter sido muita falta de atenção ao ponto de deixar uma bebê embaixo de uma água assim para queimar. E não teria queimado apenas uma única parte ou partes isoladas, teria queimado o corpo todo, né? Outros equipamentos, a gente tem vários que esquentam de uma forma bem interessante, assim, que você tem que realmente tomar cuidado, mas não chega a esse ponto de queimar, porque senão não seria um chuveiro doméstico, não é verdade? Não seria vendido para oferecer conforto. Então, esse não é o caso. E é essa morosidade que nos preocupa ainda mais, porque quando uma secretaria, quando, não vou nem falar de secretaria, quando alguém não tem nada a esconder, prontamente ela oferece todos os materiais para esclarecer, para elucidar e para resolver. Morosidade para entregar as imagens, agora para permitir que a defesa vá lá verificar esse chuveiro. Será que não esquecer alguma coisa lá? Não queremos, não é nosso papel, na verdade, não é o dever do jornalismo pregar linchamento de forma nenhuma. A gente quer esclarecimento, até para que os pais e as mães que moram aí no município tenham tranquilidade para levar seus filhos. Se alguém errou, se alguém esqueceu algo ligado, ou se faltou atenção, que seja punido, né? Mas que essa pessoa seja identificada. Agora, a gente não pode, de forma nenhuma, ter esse mistério, não é verdade? Porque se foi um acidente, para que demorar tanto para levar esse esclarecimento? Vamos seguir acompanhando, né? Mas, enfim, preocupa realmente, com certeza. Chuveiro não foi de forma nenhuma.